Então, Meise Corteiro, tá na hora! Olá, olá! E sejam muito bem-vindos, né? Tudo bem, pessoal? Nós estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Gazeta News com convidados, né? Aqui de honra, né? Convidados de honra que estão aqui fazendo essa entrevista com a gente hoje. Eu tenho o prazer aqui de trazer pra vocês a Alessandra e o Clínio Camargo. Sejam bem-vindos, né? Obrigada! Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde! E vocês estão... são os proprietários, né? Do American Dog Pet Grooming, que é um negócio novo, né? Que recentemente abriu suas portas aqui em Boca Raton, né? Faz oito meses que estamos lá. É novo, né? Negócio de oito meses, mais ou menos, praticamente. Então, eles estão aqui pra falar pra gente sobre o seu novo negócio, os serviços que estão sendo oferecidos para os nossos amiguinhos de quatro patas, né? Então, sejam bem-vindos. Obrigada! E como surgiu, né? A ideia de abrir um Pet Grooming, Clínio? Bom, na verdade, era o sonho de vir pra cá. E aí, a gente gosta muito de animais. Sempre gostamos. O Plínio ficou aqui uns meses pesquisando, né? Um negócio pra gente poder abrir. E ele falou assim, olha, tem muito cachorro. O pessoal gosta muito de cachorro. Trata o cachorro como um filho. E a gente se identificou, porque a gente tem o nosso, né? E também tratamos com um filho. Eu não tenho filhos humanos, né? Meu cachorro é meu filho. Então, a gente começou a pesquisar sobre Pet Shop, né? No Brasil, a gente fala Pet Shop, aqui a gente fala Pet Grooming. E o Plínio foi se especializar nisso. Ele fez vários cursos, tem certificados internacionais, fez curso de grooming, primeiros socorros. Se especializou em algumas raças. Então, e aí ele começou a fazer, lá no Brasil, ele fazia nos cachorros da família, dos vizinhos. A gente não tinha as portas abertas lá. Foi tudo... A experiência que ele pegou foi nos cursos, que ele fez muitos cachorros de várias raças nos cursos que ele fez, né? Tinha a parte prática. E amigos e vizinhos, né? Na nossa própria casa. Uau! E é muito difícil, Plínio, fazer o curso de Pet Grooming, né? Tem muita coisa assim que a gente só aprende depois do curso mesmo, né? É que nem a gente imagina que o cachorro peludo, ele tá sentindo muito calor. E aí as pessoas chegam assim e falam assim, raspa o cachorro porque ele tá com muito calor. E as coisas não são bem assim. Porque às vezes a pessoa tem o cachorro e tem um espaço no quintal. O quintal sempre tem sol, ainda mais aqui na Flórida, que o sol é muito quente. O pelo protege a pele do cachorro. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que tomar cuidado. O que a pessoa não sabe, né? As pessoas querem que tire o pelo. Olha só! Pobrezinho! Não deixe o seu bichinho careca, né, gente? E o curso? Quanto tempo, mais ou menos, que demora, né, Plínio, pra fazer? Olha, tem curso de três meses que eu cheguei a fazer... São vários, então? Eu cheguei a fazer oito cursos. Tem cursos que eram de um dia só, tem cursos que eram meses. Tem especializações, depende, é tipo, tosa da raça do cachorro. Então, é um schnauzer, tem que ter as linhas corretas, que é onde você vai tirar o pelo, pra não tirar a beleza, né, e a estética do cachorro. Sim! A gente tá vendo algumas imagens aqui, né, do pet grooming, do pet shop, né? American Dog Pet Grooming. Esse nome é bem interessante, né, porque eu fui uma das pessoas que levei meu cãozinho, né, e não sabia que o pessoal era totalmente, né, o Steph, né, os trabalhadores ali que falam em português também. Então, eu me surpreendi pelo nome, cheguei lá, todo mundo brasileiro, que maravilha! O Kali adorou meu cãozinho, né? E por que esse nome, então, American Dog, né? Como é que surgiu? Na verdade, surgiu pelo logo, porque o logo é o nosso cachorro, né, nós temos um schnauzer, e como a gente estava abrindo um negócio aqui, o Plínio fez a arte, né, fez essa arte que tá aí no carro, e lá dentro tem pintado também o nosso logo, né, ele que pintou, ele que criou, e, é, ali atrás é o nosso logo. Ah, exatamente, é o logo. Então, como a gente estava abrindo um negócio aqui, ele colocou o nosso cachorro com a bandeira, e, aí, a gente tinha que pensar num nome. Primeiro, a gente pensou em colocar o nome do nosso cachorro, o Bono. Só que a gente queria atingir todos os públicos, não só o brasileiro ou o hispano, a gente queria atingir os americanos também, porque a gente está numa área com muitas residências, né? Claro, claro. Então, aí a gente falou, não, vamos colocar um nome, vamos colocar um nome que seja americano. E, aí, pelo logo, acabou ficando... Um nome simples, foi uma coisa simples, mas deu certo, a gente está tendo uma procura, as pessoas estão nos procurando. Sim, e qual é a predominância, assim, da clientela, né? Temos brasileiros também, vendo como é o nosso, né? Sim, temos bastante brasileiros. Hoje, em torno de 75%, 80% são americanos. Ah, muito legal também, né? Sim. Estão gostando do serviço. Eu acho que os brasileiros ainda não viram que a gente... Não viram, gente, ainda. Não descobriu que a gente está ali. É, é uma joinha escondidinha, pessoal. Então, já fiquem ligados com a American Dog Grooming, né? Não se enganem pelo nome. Tem gente que fala português, que pode ajudar vocês, né? E quais são os serviços que vocês prestam lá? É banho, né? A gente faz o full grooming, que inclui a tosa do cachorro, unha, dente, glândula anal. Corte de unhas. Orelha, limpeza de orelha. Limpeza de orelha. E eu tenho uma perguntinha sobre as glândulas, né? Por exemplo, essa parte que a gente tem que remover, né? Esse líquido, né? Que se concentra... Por que que fica isso, né? Eu acho que é muito pequenininhos, né? Sim, o cachorro, ele é que nem o gambá, né? Não, ele tem... Na verdade, é assim, ele tem a glândula que o gambá tem. Então, só que no gambá a gente não tem ele como animal de estimação. Graças a Deus. O gambá, ele só solta aquele cheiro, porque às vezes ele se sente acuado, ele fica com medo. Qualquer humano, se chegar perto, ele vai achar que vai agredir, como muitas vezes acontece. Então, o cachorro é a mesma coisa. Se ele tá assustado, ele tem essas glândulas que tem que ser espremidas, né? Com jeito, tem que ter um jeito certo pra ser feito isso. E é uma limpeza, porque qualquer coisinha, às vezes ele te senta e aquilo pode sair e aquilo, o cheiro é horrível. É, causa um mau cheiro. Ah, sim, sim. Eu já anotei muitas vezes, né? Esse pequeno probleminha, né? Que a gente tem com os cãozinhos, né? E eu nunca tinha notado antes. Antes de ter o cachorrinho, né? Sim, sim, sim. Depois que a gente vai vendo esses pequenos detalhes. E vocês também têm aquele serviço rápido, né? Tem aquele, assim, que é só uma lavadinha ou bem individual. Tem a limpeza da face do cachorro. Às vezes ele tá com aquela secreção nos olhos. Então, a gente faz uma limpeza e procura fazer uma boa limpeza. Tem uns cachorros que vêm manchada, o pelo tá manchado por causa da lágrima. Tem coisas que não dá pra tirar. Tem produtos, tudo, mas leva um tempo. Tem que ser feito um tratamento pra tirar essa mancha. Bem interessante, né? E nós fazemos os serviços individuais também. A pessoa só quer cortar a unha, a gente só corta a unha. Só quer limpar os pelos das patas, a gente só limpa os pelos das patas. Ainda mais aqui com clima, né? Sim. Os cachorros sempre se sujam diariamente do parque. E embaixo da pata, às vezes ele começa a escorregar, se você não tira o pelo debaixo da pata. O cachorro começa a escorregar, se ele tá num piso. E é apenas cachorro ou gatos também? Gatos também a gente faz. A gente não tem um fluxo grande de gatos, mas de vez em quando sempre aparece. E o que é o mais difícil, gato ou cachorro? Ah, gato é um pouco difícil, mas a gente acaba atendendo e fazendo com calma. A gente pede um pouco mais de calma pro cliente, que fala que vai demorar um pouco, porque a gente procura tentar acalmar o bichinho pra gente tá fazendo. Assim, não tem acidentes, vamos dizer assim. É, claro, claro. E uma curiosidade, né, a respeito do American Dog Pet Grooming, eles fornecem um tipo de serviço que você, mesmo estando longe do seu pet, você fica perto. Que você pode olhar, né, eles mandam por mensagem de texto um vídeo, né, mostrando todo o processo dessa limpeza, limpando os dentinhos. Até não conseguimos aqui agregar alguns vídeos desses, que nós tivemos um probleminha, mas é muito interessante. Porque o dono acompanha o processo, né? Sim, sim. A gente faz uma parte, né, do... A gente tá cortando, no caso eu tô cortando e sempre ela tá filmando. E aí eu falo, vamos cortar a unha agora. Então, eu começo a cortar as unhas, não corto das quatro patas pra pessoa ver, porque senão vai tomar muito nosso tempo. Mas a gente quer mostrar que o cachorro tá tranquilo. E isso é importante. As pessoas, tanto aqui como no Brasil, as pessoas são preocupadas com seus bichinhos. Então, a gente tá tentando... É um diferencial nosso. Sim. A gente tenta fazer diferente dos outros. Com certeza, com certeza. E também, diminui também aquele tempo, né, de espera, de ansiedade. Sim, atenção. Já tá vendo, né, já tá vendo que o cachorrinho tá quase terminando o serviço, já estão quase terminando. A pessoa já se prepara pra vir, né, pegar o seu bichinho, né? Sim. E são como os nossos filhos, né? São os nossos filhos. Na verdade, são os filhos. Exatamente, é. São os nossos filhos, exatamente. Então, gente, olha, e pra todos esses tipos de serviços, né, a gente tem aqui o telefone da Alessandra, do Plínio, do American Dog Pet Grooming. Vocês podem ligar pro 954-625-9010, né, marcar o seu appointment, né, o seu horário. E os serviços começam mais ou menos em que valor, assim, Alessandra? O banho pra cachorro pequeno é em torno de 24 dólares. Ok. Mas, por exemplo, só cortar a unha, 10 dólares. Então, vai depender do serviço. Mas se for um banho ou tosa, banho a partir de 24 e a tosa completa a partir de 50. E depende do cãozinho do tamanho também, né? Depende do tamanho, é. Depende do tamanho. E se o estado do cachorro também, né? Ah! É que às vezes ele tá cheio de nó. Ele ficou muitos meses sem passar pela tosa. E aí a gente aumenta um pouquinho. Mas, assim, tudo vai depender do estado do cachorro. Legal. E uma pergunta também, né? Vocês como empreendedores, pessoas que estão abrindo um negócio, quais foram os desafios ou o maior desafio de vocês, né? Na hora de abrir um business. Todos. Tudo foi desafio. A gente veio pra cá sem conhecer ninguém. Uau. Ninguém, ninguém, ninguém. Focar e a coragem. Focar e a coragem. E a vontade de vir. É, e a vontade de vir. E largamos tudo. E viemos e começamos do zero. Desde procurar advogado, procurar corretor, procurar o espaço. Então, tudo foi um desafio pra gente. Tudo. E sempre as melhores coisas aconteceram. Tinha sempre a primeira coisa que a gente achava, nossa, interessante. A gente tava quase queixando. Mas sempre vinha uma oportunidade melhor. Na segunda, às vezes a gente achava um lugar pra alugar. E aquele lugar, a gente achava, nossa, tá ótimo. Mas depois aparecia uma coisa melhor pra gente. É incrível. Foi assim. Desde o início foi assim. É, sempre foi assim. Sim. Os desafios, né? Sim. Eu acho que, independentemente de sermos imigrantes ou não, na hora de abrir um negócio é uma decisão muito importante, né? É, já começa pela língua. E aí, naturalmente, né? Dobra ainda os desafios pelo idioma, estarmos num país diferente, tudo isso. Mas, felizmente, vocês estão em prova de que tudo pode acontecer. Que nós podemos lutar. É possível. Sim. Sim. É possível. E agradecemos por isso, né? E, por exemplo, olha aqui, ó. O endereço do American Dog Pet Grooming é aqui na 6909 Southwest 18, né? Na Rua 18. Suíte A114 em Boca Raton. Um ótimo local, né? Tem também restaurantes, shopping center. É muito legal ali naquela área. Vocês podem deixar seu cachorrinho tranquilo aqui com o Plínio, que ele vai fazer um make-over. Tem lugar pra estacionar. Make-over, estacionamento também, grátis, né? Então, ó, vai fazer um make-over no seu pé, porque ele vai ficar, ó, maravilhoso. Então, tá. Olha, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Obrigada por estar fazendo a diferença, trazendo um pouco de exemplo pra comunidade brasileira, né? Que está aí sonhando também em criar um negócio. Sim. Na comunidade. Mais alguma coisa que vocês querem complementar? Tem aí alguma promoçãozinha pra nossa audiência, o pessoal que vê o vídeo? É, a gente tá dando 15% de desconto pra você que falar que ouviu aqui na Gazeta News até o dia 2 de agosto. Então, por 10 dias, a gente vai dar esses 15% de desconto em qualquer serviço, tá? É só falar que ouviu a gente aqui na Gazeta. Uau! E sigam nossa página no Insta. É... É... Arroba American Dog Pet Grooming. Isso aí, ó. Tem as imagens dos cãozinhos. É, a gente coloca todo dia, tem stories dos cãezinhos, tem as fotos do antes e depois. Isso aí, quem sabe seu cachorrinho não sai lá também, né? Não tem uma foto do seu cãozinho, tá bem, pessoal? Então, agradeço a sintonia de todos vocês. Confiram, ó, 15% de desconto até o dia 2 de agosto, se vocês falarem que viram este vídeo live aqui nas páginas da Gazeta News.com. Então, a gente continua com muito mais música pra vocês, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Foi bom! Ah, muito bem!